Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Padaria dos Finais Felizes. Por, Gene Kulgan. A Padaria dos Finais Felizes faz parte da nova colecal de romances da editora Arqueiro, Romances de hoje. Deliciosamente doce e reconfortante. Sou Ficcela. Amei a Padaria dos Finais Felizes. Fazia tempo que não encontrava uma distração tão maravilhosa e reconfortante como a que tive ao me perder nestas belas páginas. Jane Green, autora de A Cidade dos Bebês. Um balneário tranquilo, uma loja abandonada, um apartamento pequeno. É isso que espera Polly Waterford quando ela chega a Cornwallia, na Inglaterra, fugindo de um relacionamento tóxico. Para manter os pensamentos longe dos problemas, Polly se dedica a seu passatempo favorito, fazer pão. Enquanto amassa, estica e esmurra a massa, extravasa todas as emoções e prepara fornadas cada vez mais gostosas. O hobby se transforma em paixão e ela logo começa a operar sua magia adicionando frutos secos, sementes, chocolate e o mel local, cortesia de um lindo e charmoso apicultor. A padaria dos finais felizes é a emocionante e bem-humorada história de uma mulher que aprende que tanto a felicidade quanto um delicioso pão quentinho podem ser encontrados em qualquer lugar. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!